Oi, princesas e princesas, tudo bom com vocês? No conteúdo de hoje eu vou compartilhar com vocês o Alameda dos Pêssegos, nosso bairro planejado que está sendo construído. Compartilhar aqui com vocês como está o andamento das obras, né? Começar aqui pelo nosso condomínio. Aqui é a fachada do Espaço São Regis. Esse condomínio é situado aqui na região de Itaquera, de frente com a Avenida Jacopêssego. Então nós temos já as três primeiras torres aqui. Em sequência, atrás aqui nós temos o condomínio São Gregorio, que também está sendo construído. As obras estão bem adiantadas. É para ser entregue agora no ano de 2023. Está tudo bem adiantado, tudo bem encaminhado aqui. Vou mostrar um pouquinho depois para vocês a parte de dentro do condomínio deles, né? E eu vou subir aqui a rua e vou mostrar para vocês onde já está começando a ser feita as fundações aqui do São Fidelis. Sim, gente. Serão feitas mais três torres atrás do São Gregorio. Bom, aqui eu já estou na parte de cima do Alameda dos Pêssegos. Lá embaixo, aqui, é construção da Plano e Plano. Já temos vários vizinhos aqui que nos acompanham também da Plano e Plano. Então, compartilhando aqui com vocês, aqui é a parte de trás do São Gregorio. Essa parte, dessa medição aqui para cá, vai ser o São Fidelis. Eu acabei até, a minha esposa está aqui comigo, acabamos até de comentar, né? Saudades do tempo em que era a gente aqui filmando o nosso São Regis. Hoje eu estou aqui compartilhando deste sonho com vocês, do São Gregorio. E sim, já temos vários compradores aqui do São Fidelis, que me procuraram também pedindo conteúdo sobre o Alameda dos Pêssegos. Aqui é na parte de dentro já do São Fidelis. Aqui já começaram a mexer no terreno. Bastante coisa sendo feita aqui. E também aqui no São Gregorio, né? O São Gregorio está super adiantado. Não sei ao certo data de entrega, mas o condomínio está praticamente pronto. Agora está sendo feita a parte de pavimentação e paisagismo. Já estamos na parte de dentro do São Gregorio. Como vocês podem ver, o paisagismo já está sendo feito. Aqui é a parte da portaria do São Gregorio. Está ficando tudo muito bonito. Está ficando tudo muito bem feito. Muita qualidade. Gostamos muito dessa entrada, da parte dos veículos. Achamos muito linda, bem diferente. E é assim que está o condomínio de São Gregorio. Bom, aqui eu estou compartilhando com vocês os fundos do São Gregorio. Aqui são os nossos... A parte da nossa área de lazer, o fundo do São Regis. Aqui é a divisa. Aqui nós já temos o São Gregorio. E aqui é a parte de cima do edifício garagem do São Gregorio. A área de lazer já está sendo feita. Existem rumores que já agora em dezembro o condomínio será entregue, porém não é uma certeza. E este é o nosso Alameda dos Pêssegos. Bom, gente, como visto, eu mostrei um pouco para vocês de como está o andamento das obras aqui no Alameda dos Pêssegos. Já temos o Espacio São Regis, que é o meu condomínio, que está 100% pronto. O Espacio São Gregorio, que está praticamente na finalização, falta muito pouco para a conclusão. E já temos o início das fundações ali do São Fidelis. Antes de finalizar esse conteúdo, eu quero comentar algo aqui com vocês. Que eu tenho recebido muitas mensagens via direct lá no Instagram. de compradores, vizinhos que compraram no Alameda do Carmo, estão tendo muitos problemas com os apartamentos. Apartamentos que estão com várias rachaduras nas paredes, problemas de vazamentos, também entupimentos de ralos, de evacuação de água e etc. E o que eu quero ressaltar para vocês, a vistoria, ela serve justamente para vocês colocarem em questão e exigirem conserto de tudo aquilo que estiver em desordem, que estiver errado, que não estiver da forma correta como está descrito no seu documento. Então, para vocês que estão comprando apartamento agora, para vocês que vão comprar, que pensam em comprar, tenham consciência de uma coisa. Vocês não são obrigados, em hipótese nenhuma, a assinar ou aprovar uma vistoria mal sucedida. Se a MRV, ou a sua construtora em questão, estiver fazendo algo errado, você estiver com piso oco, estiver com pisos riscados, pedra quebrada, trincada, lascada, pinturas mal feitas, se estiver faltando alguma coisa que no seu documento diz que você teria, que ali você chegou, presenciou e não tem, tudo isso é motivo mais que suficiente para você reprovar a sua vistoria. Ah, e vocês podem vir me perguntar assim, mas você, no caso, aprovou a sua de primeira? Sim, gente, eu aprovei a minha de primeira porque eu não tive nenhum tipo de problema como estes. Entendeu? Graças a Deus aqui nós tivemos muita sorte, ao contrário de alguns vizinhos aqui também do nosso condomínio que não foram aprovados já na primeira vistoria, e sim na segunda, terceira e até quarta vistoria, mas acaba acontecendo da gente conseguir aprovar na primeira. Mas se for preciso vocês reprovarem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, dez vezes, reprovem, reprovem porque na hora da gente pagar, com certeza eles não vão tolerar atrasos, vai vir com juros e tudo mais, então é o direito seu fazer esta reprova da vistoria. Então reprova sim, reprova sim, exige sim. Um imóvel não é a mesma coisa que você comprar uma peça de roupa, um imóvel não é a mesma coisa que você ir lá no mercado e comprar um alimento, não é a mesma coisa. É algo que você vai ter pra vida inteira, é algo que você vai passar anos pagando, é algo que você vai morar dentro, você vai desfrutar daquele ambiente, então você tem que exigir sim, tem que ser chato sim, tem que pegar no pé sim, tem que ser insuportável se for necessário sim, com certeza. Então não hesite em reprovar a sua vistoria, tá bom? Está no seu direito, tá? Isso é um direito seu, isso é uma obrigação sua como comprador, como cliente, como proprietário deste imóvel, tá bom? Então é essa a dica que eu tenho que dar pra vocês, porque eu fiquei muito sentida quando as minhas amigas e alguns amigos do Alameda do Carmo vieram me falar sobre os apartamentos com muitas rachaduras, principalmente rachaduras nas paredes, gente, rachaduras fundas muito grandes, então isso é de se preocupar e é sim de se exigir reparos urgentes, tá bom? Então é isso, espero de coração que vocês tenham gostado, que o nosso Senhor Jesus querido Papai do Céu esteja contigo e desse lado, comigo e deste lado com todos nós, se inscreva, ativa o sininho pra ficar por dentro que vem novidade por aí, tá bom? Um beijo enorme no coração de todos vocês, muito obrigada pela companhia, Até a próxima, tchau, tchau!